Música Presidente da República nomeia membro governo na Ingrua no 6ºC e a Semana Né. Lirou-se comunicado para a imprensa na BGM na CESA, Rússia e Média, Palácio Presidencial e a 4ª Semana Né. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Lirou-se decreto Presidente da República, número Ruanulo, Barra de Honroa, Ruanulo de Senroa. Nomeia membro oitavo governo constitucional na Ingrua, Atosimo Posse. Presidente da República, usane competência constitucional, tuir artigo Atosidanen. Número Rua, halo nomeação ba membro governo, baseia ba proposta, Rússia, Primeiro-Ministro. Membro governo na Ingrua, neberretam nomeação macanesan, secretário-estado, bateras no propriedades. Eldino Rodrigues dos Santos, no secretário-estado, ba igualdade no inclusão, Maria do Rosário, Fátima Correia. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Se for possível membro governo na Ingrua, né? E a quinta, lorontolo nulo resenida, fulan março, né? E a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato. Levo-se decreto, presidente da República, número, sanulorescencia, barra, rihonrua, ruanulorescencia, baseia ba proposta, Primeiro-Ministro Nian. Presidente da República, usaneira secretário-estado, bateras no propriedades, Mário Ximenes. No secretário-estado, ba igualdade no inclusão, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus. Bem-vinda, Ximenes. Dímen.